Como era essa Patrícia Lavelli, garota, menina, a buscar os livros no espaço da biblioteca, da biblioteca escolar? Como era essa moça curiosa? Sim, quando criança pequena, minha primeira infância, eu me mudei muitas vezes. Meu pai era engenheiro, ele era engenheiro de implantação de indústria. Ele implantou, foi um dos responsáveis pela implantação do polo petroquímico de Camassari. Eu sou orgulhosa. Lá perto de Salvador. Então, eu mudei um monte de vezes. Teve siderúrgico em São Paulo, polo petroquímico na Bahia. Então, até uns 10 anos, a gente rodou muito. Bahia, interior de São Paulo, volta para o Rio e tal. Depois, não. Depois, fiquei aqui no Rio. E eu acho que a escola, para mim, sempre foi um espaço, com essas mudanças, a escola sempre foi um espaço de acolhida. Eu não me lembro de ter tido, e minha mãe conta que eu nunca tive, medo de ir para uma escola nova. Eu gostava muito da escola. Gostava muito dos cantinhos de leitura. Tenho lembrança disso tudo. Depois, eu me tornei uma adolescente muito tímida. Depois que a gente se instalou no Rio, eu me tornei uma adolescente muito tímida. Eu fui uma adolescente muito, muito tímida. Então, eu me escondi na biblioteca. Eu sempre encontrei refúgio nesse espaço dos livros. Eu acho que é um universo. Mas eu já, quer dizer, desde a primeira infância que os livros me atraem. Eu acho que talvez tenha sido para mim sempre um lugar estável. Enfim. Enfim.